Olá pessoalzinho querido, sejam todos bem-vindos porque está começando mais um vídeo aqui em nosso canal e eu queria convidar você que está aqui pela primeira vez para se inscrever no nosso canal, marcar também o sininho das notificações para poder acompanhar os nossos conteúdos. Bom pessoalzinho querido, nesse vídeo nós vamos ver aqui diferentes versões de inglesinha que muitas famosas andam exibindo por aí. A New Art está em alta, então que tal você apostar na inglesinha? As pontas brancas da clássica francesinha estão sendo substituída pelas coloridas e as famosas provaram que ainda podem apresentar diferentes versões mudando somente o formato do traço. O esmalte clarinho do restante também pode dar lugar a um de destaque, ampliando as estilizações. Inspire-se então em Vitória Estrada, Fátima Bernardes, Carolina Dikmar e Júlia Faria. Júlia Faria escolheu o traço no formato original, mais retinho e chamou a atenção com a combinação de cores. O esmalte que ela usou foi um rosa que o nome é Amo Não Nego da coleção Giovanna Antonelli da Colorama. A ponta das unhas recebeu cor vinho. Uma dica pessoalzinho querido, para você obter esse efeito, você vai fazer o seguinte, passa a base e depois pinte todas as unhas. Limpe os cantinhos com algodão embebido em removedor de esmalte e depois que secar, faça um traço fino nas pontas com outra tonalidade. Treine bastante para conseguir acertar o efeito que com certeza você vai conseguir, eu garanto isso para vocês, tá bom? Pessoalzinho querido, este foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, aproveita, deixa aqui embaixo o seu like, seu comentário e nos veremos no próximo vídeo. Tchau, tchau!